Filha, hora de dormir, vamos? Sim, mamãe. Mamãe, esse ano é o ano de Natal? Claro, filha. Quem foi que te falou isso? É por causa que esse ano está tão diferente. Filha, a mãe vai ler uma história para você. Tá bom. Há muito tempo atrás, em uma pequena cidade chamada Nazaré, existia uma moça chamada Maria. Aonde está o menino que hoje nasceu? Ah, onde está a esperança que o mundo esqueceu? Vejo a estrela brilhando no céu. Onde está o nosso Emmanuel? Os seus anjos cantando na alegre louvor. Rosana nas alturas ao eterno Senhor. Onde está o Senhor? Glória e a Tia, o Cisneor. Vim que adoremos por o Senhor. Nosso coração é o melhor presente. Que alegra o nosso Salvador. Glória e a Tia, o Cisneor. Príncipe da paz, luz para as nações. Só que ilumina as trevas dos homens. Príncipe da paz, luz para as nações. Ele é o nosso Emmanuel. Ele é o nosso Emmanuel. Glória e a Tia, o Cisneor. Vim que adoremos por o Senhor. Nosso coração é o melhor presente. Que alegra o nosso Salvador. Glória e a Tia, o Cisneor. Glória e a Tia, O Cisneor. Vim que adoremos por o Senhor. Nosso coração é o melhor presente. Que alegra o nosso Salvador E foi assim que tudo aconteceu E é por isso que sempre vai ter Natal E é por isso que sempre vai ter Natal Vem te adoremos o Senhor Nosso coração é o melhor presente Que alegra o nosso Salvador Glória a Deus e a Deus Vem te adoremos o Senhor Nosso coração é o melhor presente Que alegra o nosso Salvador Vem te adoremos o Senhor Vem te adoremos o Senhor